Penso que quando quiser iniciar, Ana, podemos iniciar. Eu vou desligar. Sim, sim, Ana. Já está a ver? Já se está a ver? Já estamos a ver, sim. Eu vou desligar o meu microfone para não fazer interferência, mas se for necessário durante a apresentação eu intervino. Ok? Se calhar vou colocar... Exatamente. Então, posso começar então, certo? Sim, sim. Sim, obrigada, Sónia. Então, antes de mais, uma boa noite. Uma boa noite a todos, a todos os participantes. Eu estou a falar aqui de Deja. Deja é uma cidade localizada aqui a sul de Portugal, no Alentejo. Uma cidade muito quente, mas temos tido umas temperaturas bastante elevadas, não só em Deja, mas em Portugal, no geral, mas realmente aqui estivemos com 42 graus no fim de semana, mas agora já está melhor. Agora já estou a fazer um webinar com o tempo mais fresco. Eu, antes de mais, agradeço a oportunidade a toda a equipa do WebQDA para estar a fazer deste webinar, é com muito gosto que aqui estou e o objetivo é, exatamente, partilhar. Partilhar uma temática, uma temática que vem, posso dizer, do doutoramento que terminei em 2015, não terminei há muito tempo. Um doutoramento, a minha área de formação é em turismo. Eu sou docente no Instituto Politécnico de Deja, há cerca de quase 20 anos e a minha área de formação é em turismo, mas, digamos, todo o meu percurso tem sido ligado à área da comunicação, da imagem, com aplicação, claro, à área do turismo, na qual eu leciono há cerca de 20 anos. Isto é só para fazer também um enquadramento que me parece importante. No co-doutoramento que terminei em 2015, na Universidade do Algarve, na Faculdade da Economia, a minha tese de doutoramento incidiu na área da comunicação, da criação de imagem de destinos e utilizei, na altura, e eu vou falar um bocadinho sobre isso e também não posso perder no tempo, porque realmente eu normalmente faço apresentações maiores do que, demoro mais tempo do que deveria demorar e vou ter, já tenho aqui o relógio ao meu lado, que é para não ultrapassar o tempo, mas estava eu a dizer que, de facto, decorrente do doutoramento, eu no meu doutoramento tive uma parte qualitativa e quantitativa e já na parte qualitativa tive a oportunidade, não de forma muito aprofundada, mas de utilizar os métodos visuais, neste caso aqui, método e dado visual, vamos falar um pouco sobre isso, nomeadamente imagem estática, fotografia e digamos que me apaixonei, foi aí esta a palavra, por esta área. Desde então, sou docente, a minha principal função é dar aulas com muito gosto, mas depois, ao nível da investigação, estou então agora a explorar esta área e venho aqui partilhar um pouco convosco o meu pensamento, ainda numa fase preliminar e que também estou desde já disponível, também gostaria de ouvir o vosso contributo e o meu mail está aqui nesta, deixo o meu contacto para quem depois tiver, quer a contatar para podemos também trocar impressões, porque só assim é que o conhecimento pode avançar. Portanto, faço, depois desta breve apresentação, o título da minha apresentação é Análise de Dados Visuais, uma abordagem metodológica. Eu devo, vou tentar aqui, portanto, eu vou, peço desculpa e vamos ver se resulta, eu também depois vou até pedir feedback à Sónia, porque eu vou andar a deambular um pouco entre o slide, a minha apresentação e a internet. isso vai fazer com que eu possa demorar um bocadinho mais de tempo, mas ao mesmo, mas eu penso que pode acrescentar valor à apresentação, penso eu, porque também vou mostrar alguns exemplos e exatamente porque estamos a falar de imagem, é aqui uma complementaridade entre aquilo que é o texto e a imagem. Eu penso que estarão me ouvir bem? Eu não sei se a Sónia poderá responder, não. Perfeito. Perfeitamente, Ana. Obrigada, sim. Então, o primeiro slide é só um breve sumário, portanto, eu gostaria muito de conseguir chegar ao fim da minha apresentação. São três ideias essenciais. Um pouco refletir convosco sobre o papel da imagem nos dias de hoje. Eu, normalmente, tenho sempre esta abordagem, mesmo nas aulas que leciono com os alunos, a relação entre a teoria e a prática para mim é fundamental. Não há prática sem enquadramento teórico e não há teoria sem aplicação prática, mas depois a prática também tem que ser enquadrada e refletida num pensamento. E eu gostaria de começar a apresentação exatamente por fazer uma breve reflexão, porque esta reflexão ajuda-nos a perceber exatamente, não de forma muito holística, não é? São só algumas ideias, algumas delas não são de todo novidade, mas digamos que é um ponto de partida para refletir sobre a importância da imagem nos dias de hoje. Depois, o segundo aspecto, o segundo tópico, digamos assim, nós vamos já entrar um pouco no elemento visual, numa abordagem qualitativa. E aqui, como disse inicialmente, é um estudo que eu estou a fazer que ainda está numa fase preliminar, pós-doutoramento, mas é exatamente perceber qual é o papel e de que forma é que o elemento visual está a ser utilizado e pode ser utilizado no futuro, ao nível de uma abordagem mais qualitativa. Depois, aqui, alguns métodos e técnicas visuais e vou tentar exemplificar com, mesmo com exemplos mais concretos, trabalho que desenvolvi, que era ao nível do doutoramento e depois até com um pequeno exercício que tenho feito com os meus alunos. quem gostou de utilizar uma técnica e uma técnica que é o Reflective Photography, a fotografia reflexiva como método e depois a fotografia também como dado. No final desta apresentação, eu gostaria muito, estes são os quatro ideias essenciais, que nós todos pudéssemos refletir em conjunto sobre a importância e o papel da imagem nos dias de hoje. Pudéssemos, daqui, após este webinar, de alguma forma, entender melhor o papel do elemento visual numa abordagem qualitativa. É, digamos, que o ponto de partida. Gostaria muito que fosse o ponto de partida e até mesmo suscitar a curiosidade aos participantes por esta área, identificar e compreender algumas abordagens, métodos e técnicas e, essencialmente, eu vou-me centrar um bocadinho na análise de conteúdo, não é, como método de análise do dado visual, se bem que há outros, mas que nesta altura não é oportuno também falar deles, até porque eu também ainda não tenho trabalho e não tenho investigação ainda feita relativamente a outras abordagens. Depois, também, gostaria muito que aprendêssemos de forma introdutória alguns exemplos, metodológicos, com o trabalho que eu desenvolvi até ao momento, após doutoramento. Este é o meu ponto de partida. É a premissa que eu retirei exatamente aqui do livro do Sr. Banks, 2007. Aliás, também tenho estado a fazer pesquisa relativamente àquilo que são bons referenciais ao nível de bibliografia, ao nível bibliográfico e, digamos que, este pensamento de Banks de 2007, eu coloquei só aqui a imagem, às vezes também ajuda a imagem da capa do livro, portanto, o livro intitula-se Using Visual Data in Qualitative Research, mas há mais, mas, aliás, eu vou ter a oportunidade também de falar do livro de Gilliam Rosen. Portanto, esta é a premissa dos ideias essenciais. Na sociedade contemporânea, as imagens são omnipresentes, portanto, no mundo de hoje nós não vivemos, estamos rodeados de imagem e, exatamente partindo desta premissa, toda a representação visual deve ser potencialmente considerada em estudos científicos. Ou seja, se há 30, 40 anos fazia sentido nós, ao usarmos a imagem, nomeadamente a fotografia, portanto, e a imagem começou a ser utilizada ao nível das ciências sociais e humanas, nomeadamente a antropologia, que foi a pioneira na utilização da imagem no estudo científico, nomeadamente com a abordagem etnográfica, depois também a sociologia. Portanto, mas se há 30, 40 anos, sensivelmente, na década de 60, 70, ainda há tempo estava a ler exatamente o início de uma técnica que eu vou falar um bocadinho, que é a fotoelicitação ou fotoelicitation, que, portanto, de Collings, que foi o primeiro artigo, foi de 1967, portanto, é mais ou menos a partir daqui eu penso e ainda terei que explorar mais do ponto de vista histórico o surgimento do elemento visual, mas se há 30, 40 anos atrás, ou 50, já era importante falarmos de imagem, atualmente, durante o século XXI, faz ainda mais sentido porque a representação visual rodeia-nos e é uma variável que está presente em todo o momento. Portanto, ela tem que ser considerada em estudos científicos também. E a outra segunda ideia de Banks, na qual eu me revejo, é que um estudo de imagens ou um estudo que utiliza dados visuais pode ser revelador de novas perspectivas sociológicas. E esta é uma ideia muito importante, que eu também tive a oportunidade de, claro, numa primeira instância, digamos assim, no meu doutoramento, tive a oportunidade de constatar isso. Ou seja, o elemento visual pode ser visto, e na altura utilizei no meu doutoramento desta forma, como complementar ao elemento textual. E daí esta ideia de Banks. Portanto, muitas das vezes há ideias sociológicas que não estão acessíveis através da utilização de outro tipo de dados, que têm, naturalmente, a sua importância e o seu papel, como, por exemplo, do texto, a análise textual, mas há ideias novas, diferentes, perspetivas, que surgem com a utilização do elemento visual num trabalho científico. Relativamente, passando aqui de uma forma muito breve, vou então iniciar aqui com uma primeira ideia, porque razão a imagem é tão importante nos dias de hoje. Eu, minimamente, não quero de todo trazer a resposta certa, correta ou única de todo. Isto é só uma perspetiva. É a minha perspetiva, porque eu também gostaria de dizer, portanto, o meu background, digamos assim, o meu histórico em termos científicos, eu venho da área das ciências sociais e humanas, mas, digamos que depois, com o trabalho que eu tenho vindo a fazer ao nível da comunicação de marketing, portanto, eu também tenho uma componente de marketing, ou seja, comportamento do consumidor. E daí a minha apresentação também ter aqui, estar muito ligada à área do marketing, do comportamento do consumidor. Mas eu entendo o marketing numa perspetiva de uma ferramenta que tem que entender o social, ou seja, a sociologia é extremamente necessária para uma boa aplicação do marketing. Aqui, portanto, temos uma primeira ideia. Nós vivemos atualmente no século XXI, com certeza que já é do vosso conhecimento, numa economia das experiências. Este é o atual paradigma. Eu tenho, partilhar convosco também, tenho uma disciplina que leciono num curso de turismo, portanto, nós temos uma licenciatura em turismo aqui no Instituto Técnico de Beja, em que se designa exatamente de turismo experiencial. Ou seja, nós vivemos na era das experiências, na era das emoções, das sensações, em pleno século XXI. Bom, e só partilhar convosco o pensamento de um senhor, Alvin Toffler, que foi um visionário na década de 70, em 1970, de alguma obra, que está aqui também um pouco a imagem, a capa do livro, que ele dizia, em 1970, a obra intitula-se The Future Shock, e dizia que de facto o homem, a sociedade, iria atravessar um tempo de grande mudança. Portanto, estávamos na década de 70, sensivelmente, há 50 anos, não é? 30, 40, 50. E ele dizia, too much change in too short a period of time. Portanto, dizia que o homem, no futuro, iria de facto sentir uma mudança enorme num período curto de tempo. E é exatamente isso que nós sentimos no dia de hoje. Portanto, ele foi de facto um visionário. E ele falava na altura, em 1970, The Upcoming Experiential Industry. Ou seja, vem aí uma indústria das experiências. E eu estou a ler em inglês, mas ao mesmo tempo também conversando em português, mas eu não quis traduzir a frase, uma outra expressão que eu tenho aqui que mantenho em inglês, mas depois sempre fazendo o comentário. People in the future will be willing to allocate high percentages of their salaries to have amazing experiences. O que o senhor Alvin Toffler dizia é que no futuro as pessoas estariam disponíveis a alocar grandes porcentagens dos seus vencimentos para ter experiências emocionais. E é exatamente isso, em pleno século XXI, que nós estamos a assistir. Nós temos as marcas que cada vez mais recorrem aos eventos como forma de promoverem a marca. Ou seja, grande parte dos orçamentos para promoção de marcas estão a ser desviadas mais para a organização de eventos e já não tanto, por exemplo, para a publicidade convencional. Isto porque estou a pensar numa Red Bull, que tem já um evento que é conhecido mundialmente. A Lego também tem o evento da Lego, portanto, são encontros anuais, são eventos que ganham nome e que, de facto, são importantes para a promoção da marca. Porque o evento é um encontro, é uma experiência, é uma sensação, são emoções e aí há uma ligação que é feita de imediato com a marca. E esta é a primeira ideia. O senhor Alvin Toffler dizia exatamente isso, que nós iríamos viver numa indústria das experiências. Ora, aqui isto é só para nós percebermos que está aqui a raiz, digamos assim, que nos faz pensar sobre a importância da imagem. Portanto, nós para termos uma experiência que nos marque, essa experiência significa que nós estamos a estimular os nossos cinco sentidos. Naturalmente, a visão é o sentido mais estimulado, mas complementado com os outros quatro sentidos que temos, nomeadamente o olfato, o tato, o paladar. E por isso é que, digamos assim, estas ideias referem-se às raízes da economia das experiências. A outra ideia, muito interessante também, porque nós estamos a assistir exatamente aquilo que o senhor Roth Jason, um bocadinho mais, já mais recentemente, numa obra de 2001, portanto, que intitula-se The Dream Society, que ele dizia, eu até vou aqui também utilizar o meu cursor, que ele dizia exatamente que nós vamos viver numa sociedade marcada por histórias. E aqui, do cinzento, é a passagem, digamos, naturalmente, que nós ainda estamos numa sociedade de informação, mas estamos a transitar cada vez para uma sociedade de sonhos. naturalmente, não deixa de ser uma sociedade de informação, não é? Temos a informação disponível através da internet, precisamos de informação, mas vivemos, sobretudo, à procura de um sonho, de uma ideia, de uma vontade, de um invento, de um momento. E então é isso que o senhor Roth Jason retrata nesta obra. Da tecnologia, vamos passar a era das emoções, de um racionalismo, vamos cada vez mais passar a histórias. Ou seja, hoje em dia, quando o consumidor adquire um produto, ele adquire essencialmente uma história, algo que diz respeito à marca, mas que a marca transmite-se, ela é promovida através de uma história. Eu gostaria só de, se for possível, talvez, dois minutos, eu tenho aqui um ou outro anúncio que transmite exatamente isto. Do pragmatismo, passamos cada vez mais para uma sociedade de valores. E isto é muito interessante, porque eu tenho tido oportunidade, é uma área que eu gostaria depois de explorar no futuro, porque este paradigma da economia das experiências, poder-se esgotar brevemente. Porque nós estamos a entrar numa outra área, mas isso daria para outro, digamos, o webinar, que é a área do transformacional. Ou seja, nós estamos a retornar a uma época de valores. As pessoas sentem necessidade, a honestidade, o valor, os princípios básicos da humanidade estão a ganhar força e é isso que as pessoas essencialmente procuram. Portanto, de um pragmatismo passamos para uma era de valores, de um conforto físico passamos para um conforto espiritual e de uma inteligência racional, nós falamos hoje em dia cada vez mais da inteligência emocional, também uma temática muito interessante, do Sr. Daniel Goleman. Portanto, e é, digamos que estas ideias do Sr. Rolf Jason transmitem exatamente isso. Ele talvez, quer dizer, gostava, tinha aqui várias propostas de anúncios, mas gostava, se fosse possível então, de partilhar convosco o anúncio que faz parte de uma campanha de uma marca que é conhecida, a DEV, é uma marca ligada à área da beleza, com xampôs, com sabonetes, portanto, e a DEV tem uma campanha muito interessante e eu vou mostrar um pequeno anúncio, são dois minutos, que mostra exatamente um pouco, tenta elucidar melhor aquilo que eu estive a explicar e eu pedia então, se não sempre tem pouco, porque eu por acaso já tenho aqui o, já fiz aqui o upload, já fiz o download aqui de alguns anúncios e este é um deles e eu pedia exatamente que visualizasse então este anúncio, eles são vários, que fazem parte da nova campanha da DEV, que transmite exatamente esta ideia de emoção e de sensação e de história associada à marca. Eu vou passar então... Ana, não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir sim, Sónia. Nós não temos o som do vídeo, não sei se o som do vídeo está aguentado. Ah, não tem... É, aparentemente sim, lá na barra de ferramentas do vídeo sim, mas não estamos a conseguir ouvir o som do vídeo. Ah, então e porquê que será? Pois, continuam a não ouvir, não? Ainda não, ainda não. Pois, como é que, não sei porque que, mas eu tenho aqui o meu, o meu, tenho aqui o som ligado, como é que, pronto, não, como é que poderemos, como é que eu poderei aqui fazer... Está a utilizar, neste caso está a utilizar o Microsoft Edge, não é? Sim, tudo, sim. Para os vídeos. Eu ia sugerir que copiasse... É um vídeo que está no YouTube. Certo, então eu vou sugerir que copie o endereço do vídeo e coloque no outro browser que tem, por exemplo, no Firefox. Eu vou, está bem, então rapidamente, pronto, se não resultar, nós continuamos e... Vamos ver. Pois, para não perder mais tempo, não é? Não sei, eu vou pôr, então, agora... Certo. Vamos ver, então, se... E agora consegue ouvir, Sónia? Não, ainda não. Não. Ora, confirmo só aí, nesse iconozinho de som, é, o som está no máximo, portanto, será mesmo uma questão... Pois. ...de incompatibilidade do bravo. É. Pois. Mas, por exemplo, é, deixamos a referência... Está bem, exatamente. Então, é melhor assim, então, eu vou continuando. Exatamente, pronto. Eu vou dar continuidade, então, qualquer... Certo. Exatamente, porque já mudei aqui o browser que pôs no Firefox. Pronto, então, mas eu deixo de qualquer das maneiras, eu tenho todos os links aqui depois nos slides que vou enviar. Mas a ideia era, exatamente, é, portanto, é uma campanha da Dev em que eu vou rapidamente em duas ou três ideias transmitir, em que, portanto, vários senhores são convidados a falar sobre a beleza feminina e, então, vão passando, primeiramente, imagens de mulheres bonitas, não é? Bonitas, aquela imagem de modelo que nós todos temos, percebemos perfeitamente e eles vão conversando e dizendo, sim, que realmente são mulheres bonitas, interessantes e, depois, de repente, começam a passar imagens que são imagens de mulheres que são importantes para a vida de cada um destes homens que está a fazer, a visualizar, nomeadamente imagens da mãe, da esposa, da filha e, então, isso mostra que, depois, portanto, eles até têm aqui o batimento, vão avaliando o batimento cardíaco e eles passaram de imagens de pessoas que não conheciam para imagens de pessoas que conhecem, que, naturalmente, lhes dizem muito e, então, o batimento cardíaco aumenta e, então, começam a descrever exatamente a mãe, a mulher, a esposa, a filha e, pronto, e a ideia, essencialmente, é essa, a da determina dizendo que a beleza está, verdadeira, está no interior de cada um de nós, portanto, isto é exatamente aquilo que eu estava a explicar, não é? Portanto, esta ideia de emoções e de sensações, portanto, a imagem aqui ganha um espaço muito interessante porque, realmente, vivemos nesta era da economia das experiências. Eu vou passar, então, sendo assim, tinha aqui mais um ou dois vídeos, mas ficarão para uma próxima oportunidade e, também, tenho a indicação nos slides. Aliás, eu vou deixar, depois, no final, também a webografia com a indicação devida para quem, eventualmente, tiver mais curiosidade e quiser visualizar os vídeos. Só mais uma ideia do Sr. Joseph Pine e James Gilmore, que tem um livro muito interessante e bastante citado, aliás, até citado em várias áreas, intitulado Experience Economy e eles dizem, exatamente, que nós vamos passar de um consumo passivo para um consumo ativo e o que eles dizem, exatamente, foi aquilo que também já expliquei um pouco, que nós vivemos cada vez mais na era do engagement. O engagement é de criar relações entre as pessoas e o que é importante é nós criarmos momentos memoráveis. Ora bem, aqui, isto é só para nós chegarmos à ideia da imagem. Portanto, é aqui que a imagem vai ganhando espaço para ser cada vez mais a imagem um elemento visual, para nos ajudar a compreender a sociedade em que vivemos e, por isso mesmo, poder ser utilizada como método e como dado. A última ideia, eu vou só passar este slide, se não se importarem, só porque realmente tem a ver com a ideia de Joseph Pine e Gilmore, uma última ideia de Richard Florida, de 2013, uma obra também muito interessante, Rise of the Creative Class, e ele fala exatamente que a sociedade do futuro é uma sociedade onde impera a criatividade, a inovação. e o senhor Richard Florida, aliás, até tem uma outra obra que eu tenho aqui, que por acaso não tive a oportunidade de ler, mas gostaria muito, que é Who is Your City? Ou seja, o que o senhor Richard Florida diz é que, cada vez mais, isto é uma obra de 2008, que o homem da manhã será alguém que terá que pensar muito bem onde vai viver, ou seja, deverá escolher o seu trabalho em função da cidade onde quererá viver. Isto porquê? Porque a inovação é extremamente importante e nós, quando vivemos em ambientes, em territórios, em que há partilha de ideias, há ambientes que são verdadeiramente estimulantes à inovação e à criatividade, aí tudo é diferente. Portanto, o que ele diz, e é interessante, até mesmo, por exemplo, eu pensando, no caso dos meus filhos, um com 9, outro com 11 anos, educá-los não só para terem um trabalho, mas para escolherem também e pensarem no local onde gostariam de viver, se bem que nos dias de hoje o primeiro local não é o último, não é? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais de trânsito. Não direi que passaremos a ser nómadas, mas, de facto, temos pessoas que trabalham durante a semana, estão num país, têm reunião no outro, depois, entretanto, regressam à sua casa, que é num outro país, nomeadamente, estou a falar de um caso europeu, não é? Que a Europa é muito pequenina. Portanto, esta é outra ideia extremamente interessante. Esta ideia de inovação, a ideia de inovação está alisada à imagem, porque quando nós olhamos para uma imagem, quando nós procuramos analisar, ela dá aso exatamente à criatividade e à inovação. Portanto, nós vivemos, então, numa economia das experiências. Eu tenho aqui só algumas ideias. É uma economia criada com base em experiências e emoções, isto só como forma de síntese. O produto cada vez tem mais valor no mercado pela experiência que o proporciona e a imagem ajuda exatamente a criar essa experiência, não tanto o texto. A imagem, se bem que eu também defendo a ideia, e é importante salientar, que uma boa imagem não substitui o conteúdo de todo. Portanto, a ideia é sempre que uma imagem tenha depois um conteúdo que a acompanha. Porque hoje em dia nós também verificamos muito um recorrer às imagens, mas que depois tem pouca informação, tem pouco conteúdo. E eu tenho analisado algumas experiências, algumas empresas em turismo que estão a recorrer excessivamente à imagem e depois o cliente quer saber mais informação e não encontra depois a parte textual. Portanto, as experiências acrescentam valor ao produto. É uma forma de embalar o produto. O produto ou serviço já não é suficiente. O importante agora é envolver, é encenar, mas esta encenação tem que ser autêntica. A imagem cada vez mais tem que procurar autenticidade. E eu acho que isto é uma mudança também relativamente à própria ideia de imagem. A imagem também tem que ser autêntica e espelhar a autenticidade. Eu tenho visto anúncios muito interessantes, nomeadamente na área do turismo, em que promovem destinos, em que já é uma imagem que não é uma imagem que distancia, não é uma imagem que aproxima, porque é autêntica. Porque a forma como o destino é trabalhado, visualmente, consegue aqui transmitir uma autênticidade muito interessante. De tornar a experiência do cliente memorável e, portanto, vivemos numa economia baseada sobretudo em imagens. Só mais uma ideia importante. Nós, ao nível da sociedade, estamos a assistir a uma mudança do comportamento do consumidor. Estamos, do ponto de vista do processamento de informação, os primeiros estudos na área do comportamento do consumidor, na década de 80, aliás, do professor Hirschman e Ulbruch. Em 1980 e 82, está aqui esta referência, Ulbruch, eu vou só aqui com o cursor e Hirschman, são os primeiros autores na área do comportamento do consumidor. Têm um artigo que refere exatamente, cujo título, eu vou dizer a ideia em português, é a perspectiva experiencial do consumo. Portanto, eles chamam a atenção, vamos começar a pensar que o cliente está à procura quando consome um produto da parte hedónica, de ter prazer, de sentir-se bem. Por isso é que nós, muitas das vezes, vamos a uma loja e já encontramos um sofá onde nos podemos sentar e até uma música e até lojas prontas a vestir que já nos oferecem um café, não é? Às vezes até a esposa vai fazer as compras e o esposo tem a oportunidade de ficar sentado a tomar um café e a ver uma revista enquanto espera. Portanto, uma imagem gera sempre, uma palavra gera uma imagem, mas uma imagem também gera palavras. E esta ideia de imagética é trabalharmos os cinco sentidos e, portanto, a imagem e os elementos pictoriais geram conhecimento e conduzem ao consumo. Portanto, estamos a passar da transição do marketing tradicional para um marketing experiencial. E eu só focava aqui para não perder também mais tempo e passava à ideia seguinte, aqui a última ideia que aparece, portanto, no marketing experiencial, nesta ideia de experiência que nós estamos a viver nos dias de hoje, os métodos, as ferramentas e as técnicas têm que ser diferentes, têm que ser ecléticos. Cada vez mais nós estamos a assistir, portanto, e por isso é que hoje um paradigma que também tive a oportunidade de explorar um pouco na tese, portanto, os métodos mistos é, digamos, que o terceiro paradigma, alguns autores chamam-lhe o terceiro contínuo, portanto, nós tivemos uma era muito marcada pelo positivismo, depois pelos métodos qualitativos, na década de 60, 70, 80 e, digamos que, a partir da década de 80, em termos gerais, nós começámos, de facto, a perceber que é pela complementaridade que nós podemos também avançar no conhecimento. E, então, chegamos aqui à era dos métodos mistos e, portanto, em inglês, dos mixed methods, que significa exatamente olhar para a componente quantitativa, a abordagem quantitativa e qualitativa, mas numa perspectiva de complementaridade, não numa perspectiva de oposição, não é? Não podemos continuar, em termos de conhecimento, num discurso em que, por um lado, temos a perspectiva positivista e, por outro lado, a qualitativa. Não, nós temos, eu pelo menos penso assim e acho que é importante caminharmos para a perspectiva da complementaridade. De que forma é que os métodos qualitativos poderão adicionar valor aos métodos quantitativos? Por exemplo, nós, quando fazemos um questionário e temos um questionário, eu, no meu caso, na minha tese, terminei com 500 questionários, mas os questionários depois traduzem, têm resultados muito interessantes que depois podem ser complementados com uma abordagem qualitativa. Se calhar eu vou pegar nos resultados dos questionários e digo, seria interessante perceber melhor, há aqui um fenómeno que nós precisamos de perceber melhor. Então, aí pensamos em realizar entrevistas, focos-grupo, complementando a abordagem quantitativa. Por outro lado, também podemos, naturalmente, começar com uma abordagem qualitativa e depois complementá-la com a quantitativa. Portanto, nós aqui, uma quarta ideia da imagem em papel, passamos cada vez mais à imagem digital. Portanto, esta ideia de cultura visual digital, já nos dias de hoje, naturalmente em virtude das tecnologias de informação. Isto são algumas ideias que eu gostaria de partilhar convosco. A revolução digital criou a denominada pictorial turn, portanto estamos numa viragem para o elemento pictorial. Portanto, também percebemos que não é simplesmente a vista que interessa, e eu aqui vou dizer em inglês, vision is never singular, but involves all senses. Portanto, mais do que propriamente view, em inglês vista, nós temos que ter uma vision quando olhamos para uma imagem. Portanto, a imagem, no sentido de não olhar para a imagem só em cima, mas temos que depois perceber o seu contexto, a forma como ela foi produzida, como ela foi vinculada, transmitida e para quem é que se dirige. E eu depois terei a oportunidade de mostrar um modelo que agora estou a começar a estudar, exatamente, que nos ajuda a fazer uma análise de imagem. Temos então uma construção visual do campo social, cada vez mais, esta ideia é muito interessante, a ideia de Nietzsche, uma construção visual do campo social. Portanto, olhar para a sociedade através de uma construção visual não é apenas uma percepção visual, mas antes uma organização social que é preciso compreender, ou seja, a imagem não por si só, mas a organização social que deu origem àquela imagem e a visão é sempre uma questão do poder ver. Aqui há um conceito muito interessante de Haraway que nos falem de conhecimento localizado. Portanto, é um conhecimento que tem que ser um conhecimento que nós muitas vezes temos que perceber que é um conhecimento que advém de uma só perspetiva. Portanto, o conhecimento é sempre localizado, porque ele é sempre fruto de uma perspetiva e ele precisa depois ser complementado com várias perspetivas. Depois, uma cultura visual que trata a visão apenas quando se torna visualidade. Isto é uma ideia que daria a aso a discussão, digamos assim, mas nem toda a visão é visualidade. Nós podemos estar a olhar para uma imagem e, de facto, não a estarmos a visualizar, ou seja, não a estamos a compreender inserida num contexto, numa cultura, ou num modo de estar e de ser. Portanto, a imagem está em todo lado, everywhere e em lugar algum, nowhere. Isto são ideias muito interessantes, porque everywhere, porque de facto nós temos hoje em dia a imagem através das tecnologias de informação, o YouTube, o Flickr, o Instagram, por exemplo, ao nível das redes sociais, mas também não está em lugar algum. E isto é interessante porque nós estamos a assistir, portanto, a ideia de Martian McLuhan, naturalmente, na década 60 sobre os mídias, já não faz sentido, claro, o mundo mudou. E hoje em dia nós temos um mix entre mídia. Portanto, nós usamos, quando vamos a um website de uma empresa, nós temos o website, mas também temos a ligação logo para o Instagram, temos para o YouTube, temos para o Flickr. Portanto, nós estamos cada vez mais a ver, a assistir a um mix de mídia e, por isso, é que acaba por não ser em lugar algum. Isto são só alguns exemplos que eu vou, se calhar, provavelmente passar. São estatísticas, só para termos aqui, para percebermos realmente, por exemplo, ao nível do YouTube. Eu ia mostrar o link, mas não vale a pena. Portanto, nós estamos a falar neste momento mais de mil milhões de utilizadores no YouTube. Estamos a falar de 300 horas de vídeo que são carregadas no YouTube todos os minutos, 300 horas. Portanto, nós temos mais de 5 mil milhões de vídeos que são visionados no YouTube todos os dias. Portanto, mais de 30 milhões de visitantes por dia no YouTube. Ou seja, isto é só para dar o exemplo do facto que a imagem tem aqui espaço para ser analisada. Eu vou passar aqui. Portanto, isto é só algumas estatísticas relativamente ao Flickr, que é uma rede social de imagem, que eu penso que é de conhecimento de todos vós. Portanto, há quem utilize mais ou menos. E depois, claro, muito o Instagram. E, portanto, o Instagram também é uma rede social para a imagem, para a fotografia. E também nós temos agora aqui uma nova era de análise de conteúdo, que é a análise de conteúdo de milhões de imagens na internet. Portanto, eu gostava só aqui também, passando por uma outra ideia, de vos mostrar como hoje em dia, portanto, nós, as empresas no geral, as organizações no geral, e dando aqui como exemplo o caso do turismo, portanto, que é a área que eu de facto tenho feito a minha investigação, que é uma campanha de cocriação da Finlândia. Portanto, Finlândia é um país nórdico, escandinavo, da Europa, que o lago Saima, portanto, a Finlândia é conhecida pelo país dos mil lagos, não tem mil, tem mais do que mil lagos, mas realmente a forma como eles estão a promover, e eu aqui, muito rapidamente, vou passar aqui para só mostrando, porque eu já tinha aqui, já tinha aqui aberto, exatamente, aqui, mostrar-vos como é que isto é o website do destino do lago Saima, que é o maior lago da Finlândia, e reparem só como, portanto, eles têm uma campanha que neste momento itutula o Saima Moments, portanto, momentos no lago Saima, e que eles estão a pedir exatamente às pessoas, aos visitantes do lago, para capturarem, não é, o seu momento especial no lago Saima. E então, isto que nós estamos a ver aqui, de facto, são fotografias que são postadas, portanto, são fotografias que vêm do Instagram, que são postadas, colocadas, não é, disponibilizadas por quem visita o lago Saima, acompanhadas de um texto, portanto, isto são, quer dizer, temos aqui a imagem que, eu neste momento até estou a tentar aqui fazer uma recolha de imagens relacionadas com o lago Saima, para, de facto, perceber as experiências, o que é que as pessoas, neste momento, estão a procurar quando visitam o lago Saima. Portanto, isto é o exemplo de cocriação, ou seja, são os próprios turistas, os próprios visitantes do lago Saima, que estão a partilhar as suas imagens, e aqui, isto é extremamente interessante para o próprio destino, a perceber as percepções, as opiniões dos turistas relativamente ao lago Saima, com base nas imagens complementadas com o texto. Portanto, voltando só aqui à apresentação, peço desculpa, porque isto, aqui para trazer. Este é um exemplo, também gostaria de dar o exemplo de Portugal, nós aqui em Portugal também temos tido já campanhas que vão nesta linha, digamos, da utilização do elemento visual. No ano passado, em 2016, tivemos uma campanha aqui já, o visual mais dinâmico, portanto, estou a falar em vídeos, que é uma ou outra área, videografia, em que pedia-se exatamente para os portugueses pegarem nos seus telemóveis, diz aqui, não é? Chegou o momento, nós portugueses mostramos ao mundo o que de melhor, mais bonito e inspirador estará em Portugal. Então, vamos criar um mapa de Portugal a partir de vídeos que os próprios portugueses vão fazer com os seus telemóveis. Um vídeo-mapa feito de verdade. Portanto, são vídeos, filmes de 5 a 20 segundos, que retratam experiências que o próprio turista português está a ter no seu país e que depois estarão disponíveis. E também há tudo aqui um manancial de informação e temos aqui, então, mais uma vez o elemento visual, neste caso dinâmico, portanto, o vídeo, que pode ser analisado para nós tentarmos perceber exatamente as percepções, as opiniões, as sensações com base nas experiências que os portugueses têm no seu próprio destino. Aqui, essa é uma ideia relativamente a um projeto extremamente gigante que eu, enfim, tive a oportunidade de me cruzar com ele e que vou deixar a referência. Não é possível, agora até tinha aqui o link para ir ao link, mas já estou a ver que não vou conseguir. Normalmente é sempre assim. Mas este é um projeto que envolve a análise de 16 milhões de fotos de fotografias postadas no Instagram. Portanto, nós estamos a falar de 16 milhões de fotografias. Isto é uma área nova, exatamente. Portanto, o Digital Culture e Digital Analysis. Portanto, isto é um projeto de um senhor, portanto, de um senhor estudioso ao nível dos estudos culturais, Lev Manovich, um senhor russo, mas que está nos Estados Unidos e que tem, aliás, eu deixo como referência porque ele tem um livro denominado exatamente Instagram and Contemporary Image, de 2016, mas que está acessível gratuitamente na página, portanto, na página do laboratório, que é o laboratório de estudos culturais, de estudos digitais culturais que ele próprio criou e que vai, à medida que o livro foi sendo feito, ele foi disponibilizando os capítulos do livro. Portanto, isso também é uma outra área extremamente interessante no futuro, portanto, a disponibilização de conteúdos gratuitos na internet. Aqui também, portanto, temos esta ideia de porquê a imagem é tão importante nos dias de hoje. Portanto, temos a... Eu já tenho feito esta referência, não é? O nosso universo está repleto de imagens e há aqui uma ideia extremamente interessante que eu encontrei num autor português, mas também é trabalhada em Paulo Virilio e Cláudia Gianetti, que é o conceito de ecologia da imagem. Ou seja, nós temos que começar a pensar em novas formas de ensino, também o ensino para a imagem, ou seja, ensinar os nossos jovens a lidarem com a imagem. E é daqui que vem o conceito de ecologia de imagem. Tal como temos ecologia relativamente à relação entre o homem e o ambiente, este conceito leva-nos para o estudo da relação entre o homem e a imagem. E aqui, portanto, temos esta ideia de novas inteligências decorrentes de novas experiências. E temos esta ideia de inteligência de análise visual. Portanto, digamos que este senhor, o Paulo Virilio, diz que a imagem é uma omnipresença que põe em perigo a liberdade da consciência. Ou seja, ele também chama a atenção que, de facto, este excesso de imagens também pode, de alguma forma, pôr em perigo a nossa liberdade da consciência. Porque, por vezes, está tudo demasiado padronizado. E cria a ideia de silos, não é? Em que as pessoas estão fechadas, veem as mesmas imagens, estão no Facebook, mas procuram as mesmas coisas, os mesmos assuntos. E, de alguma forma, parece um paradoxo. Mas temos mais informação, mas, ao mesmo tempo, podemos estar a ver sempre a mesma coisa. Portanto, e, de alguma forma, põe em causa alguma liberdade da consciência. São pontos de vista, perspectivas, que são extremamente interessantes para analisar. Portanto, temos, assim, então, um novo contexto que se revela ao investigador e que a investigação qualitativa é muito mais sensível. Portanto, temos um novo objeto de estudo. Aqui são algumas ideias de Aires, de Alarcão e de Minal. E só vou citar a última. Nunca poderemos esquecer que as teorias e os métodos têm a ver com a realidade do mundo. E, como o mundo está a mudar, nós temos que adaptar as teorias e os métodos. Portanto, temos, então, duas vertentes principais na adoção. Peço desculpa, aqui um erro, por acaso passou-me. Na adoção de elementos visuais em ciências sociais. Portanto, de Banks. Que diz, por um lado, a primeira ideia refere-se à criação de imagens, dados visuais. Portanto, nós, como investigadores, podemos utilizar vídeos, fotografias, desenhos, que o próprio investigador utiliza como forma de documentar aspectos que vai analisando. E, por outro lado, temos uma outra perspectiva, a recolha de estudos de imagens produzidas. Portanto, imagens que são produzidas, por exemplo, pelo próprio objeto de investigação. Eu vou dar um exemplo. Nós, em turismo, estamos a trabalhar muito com as imagens que o próprio turista fotografa no destino. Portanto, é uma imagem que é produzida pelo sujeito e que depois, portanto, e algumas delas também são consumidas e observadas. Depois, aqui também, dois papéis importantes que o elemento visual pode assumir num processo de pesquisa. Por um lado, nós temos aqui a utilização dos métodos visuais como técnica de recolha de informação. E eu vou só dar aqui alguns exemplos e vou deixar também nos slides. A fotolicitação ou o reflective photography. Portanto, a fotorreflexiva são exemplos de técnicas em que utilizam o elemento visual. E, por outro lado, nós temos aqui o elemento visual como corpos do material empírico. Ou seja, nós vamos analisar as imagens, sejam elas dinâmicas ou estáticas, é o nosso corpos de análise. Portanto, temos, assim, alguns exemplos de métodos e técnicas visuais de recolha de informação. Portanto, muitos métodos participativos visuais, portanto, em inglês, eu também coloco a expressão em inglês, porque há muitas fontes, de facto, muitos artigos relacionados com o elemento visual em inglês, naturalmente, que são os participatory visual methods. Temos a fotografia participativa, o participant employed photography, a fotolicitação, que eu tive a oportunidade de utilizar um pouco na minha tese de doutoramento. Portanto, a fotolicitação é nós conduzirmos uma entrevista, mas com base em fotografias. Vamos mostrando fotografias ao nosso entrevistado e ele vai falando, vai comentando essas fotografias. Portanto, muitas das vezes a fotografia deixa o entrevistado muito mais à vontade, muito mais desinibido e solto até mesmo, para depois nós termos mais dados para fazer a análise. Temos, então, também o reflective photography e depois o video participativo, muita videografia, que é uma área também extremamente interessante, que é o digital storytelling, mas que, portanto, já não tem a ver agora aqui propriamente com a fotografia, que é mais o centro, o elemento central do webinar. Portanto, temos, então, aqui só alguns exemplos da utilização da fotografia na investigação qualitativa, muito ao nível da antropologia, a tal ideia do visual etnography. E depois, também aqui, este artigo extremamente importante, do Sr. Harper, portanto, que tem variedíssimas publicações, digamos, que é o pai, digamos assim, da fotolicitation, e eu depois vou deixar todas estas referências nos slides, em que mostra exatamente e que descreve esta técnica da fotolicitação. Eu gostaria só de, por exemplo, partilhar convosco o que eu fiz ao nível da tese de doutoramento. Eu fiz uma entrevista semi-estruturada, tive uma parte fechada e depois uma outra parte em que utilizei fotografias. E, portanto, aqui eu perguntava às pessoas, portanto, tinha a ver aqui com... Eu procurei estudar o lago do Alqueva, que é, digamos, um lago artificial que nós temos aqui no Alentejo. Aliás, o maior lago artificial da Europa é 250 km² e temos todo um potencial de turismo ligado às atividades náuticas, ao turismo rural. E, então, o meu trabalho incidiu, digamos assim, sobre o turismo de lagos, portanto, relacionado com o lago Alqueva. E o que eu perguntava ao meu entrevistado, neste caso, eram empresas que trabalham na área do turismo, hotelaria, empresas de animação turística, mostrava um conjunto de imagens. Estas imagens são imagens que são divulgadas pela própria entidade regional e que perguntava, a pergunta era, de seguida poderá visualizar algumas imagens da Alqueva. As fotos estão classificadas em 5 temáticas, portanto, eu depois cheguei a estas 5 temáticas e que pedi ao favor para as pessoas visualizarem e depois colocariam, portanto, isto aqui, eu tinha aqui as fotos, não é? Portanto, ia mostrando as fotografias e depois de uma escala de 1 a 5, não utilizaria, se utilizariam estas fotografias para fazer a promoção do destino, não utilizaria de todo, portanto, 1 até, ou utilizaria uma escala até 5, utilizaria com toda a certeza. Portanto, a partir daí, eu perguntava isto em relação a cada uma das fotos e depois, também, para deixar um pouco mais aberto, dizia exatamente em relação a cada uma das fotos, pedia que cada um dos entrevistados, disse essas ideias-chave associadas. Quando olhava para a fotografia, o que é que vem à cabeça? Aqui, o que é que gostaria de destacar? E colocaria, então, aqui nesta tabela, nesta grelha, para tentar perceber as percepções relacionadas com o destino. Isto é só um exemplo, claro, terá que ser de uma forma breve, mas que eu gostaria também de partilhar aqui, nesta altura. Depois temos a photovoice, é outra técnica que utiliza a imagem para recolha de informação, photovoice ou a fotografia reflectiva, se bem que há uma ligeira diferença, mas eu agora não tenho oportunidade de desenvolver, mas, portanto, vou usar agora a terminologia photovoice. Portanto, temos aqui também já bastantes artigos científicos relacionados com esta técnica. e, essencialmente, eu vou só aqui partilhar um breve exemplo que fiz com os meus alunos. Eles usaram a técnica do reflective photography. Isto são os meus alunos no Posto Turismo de Berja. E o que eu pedi foi, exatamente, para tirarem fotografias. Portanto, e a fotografia reflectiva é colocar os alunos neste caso. Eu tenho aqui até uma breve explicação. O objetivo foi examinar e determinar de forma construtiva como é que os estudantes formulam as opiniões em relação aos pontos fortes e fracos da experiência turística em Berja. Berja, portanto, é uma cidade relativamente pequena no interior do país, mas que também tem, naturalmente, a sua beleza e é também um local a visitar. Mas eu gostava que os alunos pensassem sobre os pontos fortes e fracos relativamente à experiência turística em Berja. Por exemplo, se calhar nós, em Berja, temos a maior torre de homenagem da Península Ibérica e temos os turistas a fotografar a torre de homenagem. Mas, ao mesmo tempo, se tivermos um caixote de lixo ao lado do castelo, é logo algo que vai interferir negativamente na experiência turística, porque é lixo que ali está. E, então, a melhor forma de saber, de avaliar as opiniões, as ideias dos alunos foi com base no exercício recorrendo às fotografias. Então, o que eu pedi foi que eles fotografassem. Ficaram, portanto, foram 22 alunos, divididos em quatro, grupos de quatro. E o que eu pedi, portanto, fiz primeiro uma sessão teórica. Isto tem a ver mesmo com a metodologia da fotografia reflexiva para fazer o enquadramento teórico. Depois, eles iriam fotografar, pedi-lhes para tirarem 10 fotografias positivas e negativas. E depois tivemos uma sessão de brainstorming e também de uma entrevista que fiz aos representantes dos grupos, mas depois, entretanto, tive outra sessão em que todos puderam mostrar as fotografias e falar sobre elas. Portanto, esta é, digamos, em termos gerais, só uma breve forma de eu ilustrar um pouco esta técnica que, naturalmente, tem um procedimento metodológico. Portanto, os alunos, então, identificavam o tema principal da fotografia, se era lixo, se eram flores, se era o castelo, qual o significado da fotografia e por que razão tiraram essa fotografia. Aqui é só um exemplo, portanto, de... Eu depois, entretanto, utilizei, fiz a análise de conteúdo. Aliás, estou em processo de fazer a análise de conteúdo, ainda não terminei. O tipo de codificação ainda a definir. Portanto, a análise de conteúdo está no início. Posso dizer que, neste momento, tenho as entrevistas, todas elas passadas, tenho 3 horas de entrevistas, foram gravadas e transcritas na íntegra. E, quer dizer, a análise de conteúdo agora foi feita, mas foi de uma forma, assim, muito exploratória. Portanto, porque ainda não defini propriamente o tipo de codificação que vou utilizar. E tenho estado a usar o WebQDA. Portanto, já utilizei no doutoramento e continuo a usar o WebQDA, que é, naturalmente, uma ferramenta extremamente importante que nos ajuda a organizar a informação, a sistematizar a informação. Mas, claro, o principal, naturalmente, é o objetivo do estudo, as questões de partida, mas que, de facto, aqui, o software, que é um software bastante fácil, de fácil utilização. Aliás, eu tenho tido uma experiência extremamente enriquecedora. Usei no doutoramento e continuo a usar. E não estou, de todo, ainda, a utilizar o WebQDA e a explorá-lo. Portanto, ainda estou numa fase... Ainda não estou a fazer muito cruzamento, matrizes, portanto, que é uma área que eu depois quero aprofundar no futuro. E eu, se calhar, já estou um bocadinho acima da hora, não, Sónia? Sónia, não sei se... Pode continuar. Sim, tenho que terminar. Não era nove horas. Mais cinco minutos? Penso que, se os nossos participantes concordarem, pode terminar à vontade. Temos mais alguns minutinhos, sem problema nenhum. Sim, mais minutinhos. Então, eu vou tentar ser breve. De facto, os slides que eu aqui tenho dava mais do que... Mais do que cinco minutos, mas eu vou tentar ser breve, naturalmente, também, para não alongar a sessão. Isto é só o exemplo, portanto, das entrevistas que estão transcritas. E aqui são as fotografias negativas. Portanto, isto é o exemplo de uma fotografia negativa. Portanto, o património está muito deteriorado aqui em Berja. Temos um riquíssimo património, mas, de facto, precisamos de o recuperar. E, então, lá está aqui o tema que os alunos assinalaram. Falta de cuidado, falta de preservação, descuido. A partir daí, nós temos as razões. Eles começaram a explicar porquê que tiraram a fotografia. E, depois, até pedi para eles aplicarem conhecimentos, para começarem até a ver a aplicação das matérias. E, muitas vezes, assim, através de uma imagem que nós percebemos o pensamento e se eles estão, de facto, a aplicar conhecimentos de várias disciplinas. Isto é o exemplo de uma outra foto negativa. Portanto, muitos papéis que são colocados, afixados, mas que, depois, não são retirados. É o descudo, o desleixo, o mau ambiente. Portanto, isto é só apenas um mero exemplo, mas também para elucidar um pouco mais aquilo que é a técnica da fotografia reflexiva. A partir daqui, portanto, estas são as positivas. Naturalmente, temos uma imagem muito bonita que eu convido a todos os participantes, naturalmente, a visitarem Portugal, a visitarem o Alentejo. Não são Alentejo. Todas as regiões, cada uma tem a sua especificidade. Mas, aqui, neste caso, é uma fotografia de Berja com o castelo, mas, depois, é envolvente. O jardim acrescenta valor à experiência. Visualmente, é muito agradável. E, depois, algo tão simples quanto isso que eu captei, nós conseguimos captar pelas imagens que os alunos, pelas fotografias que eles tiraram, que é exatamente isto. O florir, portanto, as casas terem flores colocadas nas janelas. Isto também é um elemento pictorial extremamente interessante. E o interessante é que os turistas, por vezes, tanto fotografam aqui o castelo como fotografam uma casa típica alentejana, assim, branquinha, porque nós temos uma temperatura muito elevada aqui. Portanto, as casas são brancas, escaiadas. Então, isto é uma casa, digamos, não direi típica, típica do Alentejo, mas assim, branca, mas com flores. Então, nós temos, muitas das vezes, eu observo os comportamentos dos turistas aqui em Berja e eles fotografam, estão a fotografar o castelo, patrimonialmente, tem um valor histórico acentuado, não é? A maior torre de homenagem da Península Ibérica. O nosso castelo é, sensivelmente, o século XII, mas depois também estão a fotografar as flores, que estão tão simples quanto isso. E nós só captamos isto não com texto, mas depois com as fotografias que os alunos tiraram. Portanto, lá está uma complementaridade entre o texto e a imagem, entre a imagem e o texto. Isto é só uma breve exposição de algumas fotografias que os alunos tiraram, negativas, e depois também as positivas, que depois foram comentadas e refletidas em aula. Portanto, isto é só um pouco para vos transmitir o potencial destas técnicas, nomeadamente aqui da fotografia reflexiva. Nós temos então aqui um corpus, isto é tudo um corpus para ser analisado. Há o Rose, que é exatamente um outro livro extremamente interessante na área dos métodos visuais. Guilherme Rose tem uma obra de 2016 em que fala de dois importantes métodos de análise. Eu agora vou-me focar na análise do conteúdo, o outro é naturalmente a similogia, mas a análise do conteúdo ele diz que é um método de análise de explícito. Portanto, depois aqui uma breve exposição histórica, surgiu entre as duas guerras mundiais para a análise dos mass-mídia. Portanto, era importante entender o que diziam os mídias na altura, entre as duas guerras mundiais, e começou-se a utilizar exatamente a imagem para se fazer essa análise. Portanto, a análise do conteúdo permite analisar grandes quantidades de dados visuais. Só temos aqui dois exemplos, eu vou só falar de dois exemplos. Uma análise de conteúdo mais manual, mais tradicional, digamos assim. Isto foi um estudo que foi feito em 1993, em que os autores analisaram cerca de 600 fotos em três décadas publicadas pela National Geographic. Portanto, fizeram entrevistas, naturalmente, e também analisaram fotografias. Portanto, é uma análise de conteúdo mais manual. Por contraste, não digo por oposição, que não é de toda uma oposição. Por contraste, é uma análise de conteúdo digital, que eu já falei então, que está a ocorrer nos dias de hoje, e que nós estamos a falar de áreas interessantes, que são a área dos Big Data, que é uma temática fundamental e que vai ser no futuro, a gestão de tanta informação, a gestão de dados e também os Big Data, mas aplicado à imagem. Portanto, temos então um exemplo aqui da análise das fotografias do Instagram que eu fiz referência há pouco. Portanto, o análise de conteúdo permite revelar resultados empíricos que, de outro modo, podiam ficar perdidos num imenso conjunto de dados. Esta técnica cujos resultados precisam de interpretação para perceber o contexto das codificações das imagens. Portanto, ou seja, a imagem não vale por si só, mas pelo contexto que a envolve. Ou seja, portanto, nós podemos começar a fazer uma análise da imagem, ou se calhar até vou avançar um bocadinho, tinha aqui um exemplo daquilo que eu fiz no meu doutoramento. Portanto, eu analisei as imagens, mas depois tive também uma abordagem quantitativa, ou seja, eu analisei 124 imagens relacionadas com lagos e comecei a identificar os elementos usando o WebQDA com as caixinhas. Eu não tenho agora oportunidade para desenvolver, mas eventualmente até com outros webinars mais dedicados ao próprio software. Será interessante depois também perceber, mas de facto foi possível identificar em cada imagem os elementos que compõem essa imagem. Mas a partir daí depois eu juntei todos esses elementos e fiz uma análise quantitativa para ver quantos elementos se repetiam mais. Por exemplo, estávamos a falar de água ou de vegetação. Quantas vezes é que surgia a palavra vegetação? E eu vou passar um bocadinho que eu tenho aqui só uma imagem que vai exatamente expor isso. Eu vou passar este slide porque eu já falei portanto das 600 fotos analisadas em 30 anos de publicações. Este que também já mostrei os tais 16 milhões de fotografias analisadas e aqui então e de forma também não querendo tomar mais tempo aos participantes mais 5 minutos e terminar a apresentação. Pode ser, Sónia? 2 ou 3 minutos. Pode concluir à vontade sem pressa porque pelo tempo que os participantes também estarão disponíveis para ficar mais alguns minutos sem problema. É como eu não tenho assim feedback não é? Então tenho a sensação que estou a falar mas falta o feedback não é? A comunicação bipolar portanto eu tenho aqui a gente diga, diga, Sónia posso continuar? Pode continuar a falar enfim Eu vou concluir também já em jeito de conclusão em termos de procedimento de análise portanto esse conteúdo e eu estou agora exatamente a trabalhar isto com base na obra de Guilherme Rose previno um certo bias dos dados visuais portanto é um método que pode não partir de categorias interpretativas pré-definidas portanto eu fiz isso um bocadinho comecei a olhar para as imagens e identifiquei elementos das imagens de uma forma livre sem categorias ou seja um bocadinho um método mais indutivo do que dedutivo é um baseio-se num procedimento que deve ser rigorosamente cumprido naturalmente há também aqui uma análise há um procedimento de análise de conteúdo que eu estou exatamente agora a tentar sistematizar que não é igual para análise de texto há naturalmente o racional está lá a linha de pensamento está lá mas tem que se adaptar porque o dado é diferente e portanto assenta também numa criteriosa seleção do corpus de análise eu vou falar por exemplo no meu caso do doutoramento nós temos que saber selecionar muito bem o corpus de análise que imagens é que nós vamos usar porque isso naturalmente tem que ser enquadrado num referencial em termos de literatura porque senão ficamos perdidos porque há tantas imagens com tantas temáticas portanto nós temos que ter ali um referencial e que vamos buscar a literatura mas também eventualmente também podemos fazer um recorrer aliás há tempos houve um webinar extremamente interessante do professor Francisco Lê sobre o Grounded Theory não é que eu não pude assistir mas depois assim que tiver a oportunidade irei assistir que é portanto é outro método é um método de construção de teoria não é que não há não há aqui não há critérios pré-definidos a análise de conteúdo desmembra ou fragmenta a imagem em partes e aqui é uma questão importante que eu portanto que tenho que perceber é porque de facto e que importa perceber e eu acho que é isso que se coloca neste momento a análise de conteúdo é porque a análise de conteúdo desmembra a fotografia e vê a fotografia por partes e muitas das vezes diz este autor torna-se difícil estabelecer ligações entre essas partes da imagem definem-se temas e subtemas há quase que uma ramificação eu fui definindo temas gerais surgiram temas gerais e depois dentro do tema geral por exemplo elementos naturais eu tinha lagos vegetação paisagem portanto é quase que uma ramificação da análise da imagem e depois aqui a análise de conteúdo tem aqui algumas fragilidades não permite fazer uma interpretação composicional da imagem por isso nós temos que recorrer a outros métodos nomeadamente a similogia que de facto depois permitem analisar a imagem portanto não faz ou seja a análise de conteúdo não faz análise de conteúdo expressivo da imagem depois temos aqui então só e mesmo para terminar portanto um modelo que neste momento eu estou agora a explorá-lo que é retirado da obra do senhor Guilherme Rosa peço desculpa porque aqui de facto é 2016 e não 2013 enganei-me portanto porque o livro esta edição é 2016 aqui foi um lapso da minha parte então isto é um modelo que ele chama modelo conceptual de análise de imagens portanto que é constituído por quatro elementos portanto isto poderá ser um referencial que eu não utilizei na tese de doutoramento mas que agora estou exatamente portanto na continuidade a explorar esta área e que poderá ser um referencial interessante uma metodologia interessante para a análise de imagem portanto segundo ele há quatro elementos aquilo que ele chama dos sites de sites and modalities eu estou só aqui a ler aqui a legenda for interpreting visual materials portanto nós temos que analisar a imagem numa perspectiva da produção ou seja como é que ela foi produzida em que contexto a imagem em si por exemplo a produção neste caso aquelas fotografias que eu estou a usar com os meus alunos elas foram produzidas num contexto de experiência de uma visita dos alunos no próprio local e às vezes isso também tem que ser tido em consideração por exemplo se há obstáculos imaginemos que a imagem pode ser tirada numa altura em que o clima não ajuda portanto o contexto de produção agora como é que esse elemento pode ser tido em consideração numa análise de imagens isso eu ainda reconheço que ainda não consigo dar resposta e de facto falar muito sobre isso estou neste momento em fase de enfim naturalmente demora tempo explorar este tópico a imagem em si portanto olhar para a imagem olhar mais para os elementos composicionais da imagem a cor a composição o próprio jogo de cores a circulação da imagem portanto para onde é que a imagem está sendo difundida através de que nós temos agora a internet do website de que forma mas também através de redes sociais e depois a audiência naturalmente o público para quem é que a imagem se destina segundo o autor isto depois vai interceptar e daqui este portanto eu ter feito aqui só aqui o insert a inserção da própria figura do livro então isto vai interceptar aqui portanto eu estou a passar desculpa com o cursor com aquilo que são as três modalidades ou seja estas três modalidades existem em cada um destes elementos ou seja são elas a tecnológica a composicional e depois a perspectiva social da própria imagem eu sei que neste momento isto está num plano um pouco teórico mas eu ainda não tenho nenhum exemplo que me permita fazer a aplicação para mostrar para partilhar porque eu ainda não cheguei não é possível não tive a oportunidade ainda de o fazer estou portanto nesta fase de analisar e de compreender este modelo que ainda está ainda é bastante preliminar portanto aqui eu só mostrei portanto mostrar aqui por exemplo isto é uma são imagens que passam no site no website do Alentejo portanto da entidade regional que promove aqui o Alentejo é região é uma das regiões de Portugal a sul de Portugal portanto a sul de Portugal para quem não conhece já agora também convidar naturalmente não só claro os participantes portugueses mas também todos os outros que estão fora de Portugal e para também de alguma forma ajudar a conhecer um pouco mais de Portugal nós temos duas regiões a sul de Portugal a sul de Lisboa que é a capital o Alentejo e o Algarve portanto e aqui então este é o site do turismo oficial do Alentejo que vai passando imagens e a ideia eu agora estou a tentar aplicar este modelo precisamente tendo por base a produção da imagem como é que ela é vinculada a própria forma como depois os outros links isto ainda é algo complexo e eu não vou também desenvolver mais porque depois a partir daqui já estou a falar também sem conhecimento de causa mas julgo que tem um potencial bastante interessante e para terminar vou só aqui um pouco partilhar convosco de forma assim muito quase muito breve mas este foi o meu referencial o meu modelo conceptual que eu usei na tese de doutoramento e só aqui só chamar a atenção naturalmente que isto depois precisava de ser explicado mas para a parte da metodologia eu utilizei então os métodos qualitativos e os quantitativos aqui eu sei que não se consegue visualizar muito bem mas depois estará em slide eu fiz análise de conteúdo textual de textos e de fotografias e depois complementei a análise qualitativa com quantitativa portanto através de equações de modelos estruturais para de facto aqui conseguir identificar atributos e do fim ao cabo de medir construtos que vieram da parte da componente qualitativa só para mostrar então portanto isto é a metodologia que eu utilizei então tenho aqui uma fase preliminar que naturalmente foi a revisão de literatura depois a fase qualitativa e aqui então fiz tive a oportunidade de analisar 124 fotografias retiradas de websites relacionados com turismo de lagos depois uma parte mais qualitativa em que já fui recorrer a entrevistas e análises de conteúdo e depois a fase quantitativa eu peço desculpa que aqui fico em inglês porque eu tinha de facto este slide em inglês e depois estive a passá-lo para português mas faltou-me aqui quantitative stage significa fase quantitativa então o que eu fiz portanto a minha tese foi constituída por três fases portanto claro a fase de revisão de literatura não é propriamente uma fase quer dizer é uma fase de trabalho mas depois os métodos qualitativos e os quantitativos e aqui só tentar exemplificar eu então numa das fases qualitativas portugues duas fiz então uma análise de fotografias que está aqui de 124 unidades de análise e depois também 40 unidades de análise já de texto ou seja utilizei texto que está aqui nesta parte do esquema portanto do lado esquerdo e depois também a análise pictorial com análise de fotografias de lagos que vieram corroborar neste caso as conclusões os resultados que vieram da parte textual mas que permitiu identificar ideias interessantes relacionadas com lagos por exemplo muito o elemento céu normalmente o lago está muito associado ao céu ou seja há imagens que é uma imagem de um lago mas depois a imagem do céu também céu aberto portanto o azul e depois por outro lado também o contraste do verde com a vegetação portanto e foi e serviu exatamente a imagem serviu até para enfim identificar outros atributos elementos que não não estavam tão identificados na análise textual e já e mesmo para terminar um bocadinho aqui portanto este foi o que tenho todo à disponibilidade naturalmente para quem depois quiser trocar mails para até partilhar a metodologia que utilizei para a análise pictorial portanto é uma metodologia um pouco mais extensa e complexa mas que portanto até poderei também disponibilizar e enviar a tese portanto em que fiz primeiro uma lista de motivos ou seja extraí através do WebQDA os elementos que adiviaram das imagens eu tenho já aqui uma imagem que vai elucidar isto depois tive uma lista final com todos os motivos portanto eu não consegui fazer a tradução aqui deste esquema mas vou fazê-lo em português naturalmente portanto depois a partir daí com base nessa identificação de elementos recorrendo ao WebQDA consegui obter uma bateria de motivos de elementos associados às imagens vegetação barcos à vela infraestruturas náuticas portanto eram elementos visuais que apareciam nas imagens associadas ao lago depois aqui comecei a tematizar a partir desses elementos comecei a tematizar a encontrar temáticas portanto isto é uma metodologia que está muito bem explicada nestes dois autores e depois então consegui identificar categorias e temas e em cada tema tinha atributos associados a esses temas por último esta é uma portanto uma imagem então retirada o exemplo de uma imagem que eu analisei no WebQDA lá está portanto o WebQDA como eu referi tem-me ajudado bastante o que eu fiz aqui até mesmo no doutoramento nunca tinha utilizado ainda nenhum software de análise qualitativa e pronto e foi fácil na altura naturalmente com a sua complexidade mas uma vez que o software é muito fácil e naturalmente há todo um apoio que também é muito importante eu consegui aqui através da imagem por exemplo partilhar convosco estes são os tais caixas que me permitiram identificar elementos então olhava para a imagem e dizia nós temos aqui um blue and open sky temos aqui um céu aberto e azul por outro lado a verde portanto estas caixas fazem aqui um jogo de cores que nos permite rapidamente associar é tranquilidade águas tranquilas e pacíficas portanto nós quando olhamos para o lagos normalmente sentimos bem porque são águas tranquilas o mar é mais agreste já transmite sensações diferentes por isso é que nós temos muitos turistas a fazer turismo junto de lagos porque transmite uma tranquilidade diferente naturalmente do mar e depois temos aqui amarelo atividades náuticas e foi assim que eu fiz em relação a cada uma das 124 fotografias havia redundância naturalmente mas eu assim consegui identificar uma lista final de cerca de 42 elementos dessas 124 imagens e mesmo para terminar em jeito de conclusão então nós temos aqui novos paradigmas novas formas de pensar novos entendimentos novas realidades exigem novas abordagens novos métodos e técnicas e naturalmente abrem aqui espaço para o elemento visual como dado e também como método não é? portanto temos aqui novos campos de conhecimento extremamente interessantes e que de facto estão a marcar aqui uma nova época também ao nível do conhecimento científico em particular dos métodos qualitativos eu tenho aqui este convite mas não vou tomar mais tempo mas sugiro verdadeiramente para quem gosta desta relação entre imagem e para perceber o poder da imagem partilho convosco este senhor que tem cerca de 70 anos jornalista escritor Ian Arthur Bertrand que tem andado por este planeta fora e tem aqui deixado um legado com base em documentários muito onde a imagem tem um poder e uma força muito grande e que mostra exatamente aquela imagem autêntica que eu falava e pronto e tinha aqui só este convite mas como não tenho tempo convido-vos a todos a visualizarem alguns documentários de Ian Arthur Bertrand em que vão de facto sentir o poder da imagem e o valor que ela tem do ponto de vista de conhecimento e de análise e de entendimento da sociedade eu depois irei deixar todas as referências aliás falta-me aqui ainda complementar porque isso não tem todas as referências mas vou entretanto complementar este slide e depois enviar à Sónia e pronto e termino então e agradeço agradeço a vossa atenção foi assim um pouco estranho porque eu estou habituada depois não é presencial mas espero espero de facto ter suscitado interesse por esta área e pronto e naturalmente com um longo trabalho ainda a fazer em relação também a esta área que para mim está no início em termos de exploração mas que tenho bastante curiosidade obrigada a todos e quero aos participantes fora de Portugal obrigada também mais uma vez ao convite e termina então Sónia obrigada Ana eu ia sugerir aos participantes que caso tenham alguma questão para colocar podem fazê-lo agora ou através do chat ou então do ícone que tem no menu superior se tiverem alguma questão se quiserem que a Ana desenvolva algum dos tópicos da apresentação tem agora essa oportunidade claro que um webinar é sempre uma sessão muito reduzida para podermos abordar estes assuntos aqui com com mais oportunidade mas vamos despedir para aguçar o apetite exatamente portanto se algum dos participantes tiverem ficado com alguma dúvida ou se tiverem alguma questão o Carlos dá uma sugestão muito interessante que é planear o próximo para aprofundar esta primeira abordagem eu acho que sim Carlos obrigada desde já pela sugestão se a Ana estiveres comigo claro claro exatamente porque depois há aqui depois diferentes diferentes formas e há tópicos que necessitam naturalmente ser aprofundados a minha ideia aqui fica quase que picar um bocadinho de tudo exatamente para suscitar até mesmo sendo através do webinar ou não mas as próprias pessoas depois fazerem começarem a explorar não é explorar aqui determinadas áreas até porque como pudemos observar pela apresentação esta questão da imagem e do poder da imagem é muito transversal porque a Ana falou do projeto mais concretamente da área de turismo mas de facto quando falou da economia de experiências é todo um mundo que está que é transversal a todo tipo de setores da economia e o marketing trabalha muito nesse sentido e portanto a imagem neste momento quer a imagem estática quer o vídeo tem um potencial de exploração e na mídia exatamente é bom temos temos aqui algumas questões sim estou a ver exatamente estou a ver aqui não sei se a Sónia quer portanto temos aqui o Manuel o Manuel Loureiro não é? o software pode fazer outro tipo de análise de conteúdo além de imagens sim estamos a falar de imagem pode analisar imagem pode analisar vídeo pode analisar texto obviamente portanto sim o software permite fazer outro tipo de análise de conteúdo e a Maria Luísa pergunta como é que pode analisar esse vídeo e se é necessário passá-los a texto não é necessário Maria Luísa não sei se a Ana quer se tiver não tive não tenho pronto eu não tive ainda experiência de análise de vídeos por acaso tenho interesse em conhecer conhecer mais o WebQDA na análise de vídeos portanto aqui já é uma outra área que é a videografia também não é? mas pelo que pelos também webinars que fiz já e que tive a oportunidade de assistir é também é bastante prático não é? a análise de vídeos o WebQDA permite fazê-lo de duas formas pode carregar o vídeo diretamente para o software e criar as suas categorias analisar o vídeo ou então pode através do link no YouTube por exemplo ou numa Dropbox fazer digamos a ligação do vídeo externo para o software e partir daí fazer a categorização e analisar o vídeo esse processo é um processo que nós aprofundamos mais nos webinars mais específicos do WebQDA nós podemos disponibilizar a Maria Luísa até a gravação de um desses webinars se tiver interesse em perceber-me como é que pode fazer melhor essa análise e posteriormente estará depois também a explorar essa funcionalidade do WebQDA sem problema nenhum Obrigada sim não sei se entretanto existe mais alguma questão que queiram colocar pois a área da videografia exatamente sim sim sem dúvida é uma sugestão também muito é uma outra área não é dentro dos métodos visuais sem dúvida a videografia aliás eu só partilhar com a Maria Luísa Branco dentro da área do turismo que é a área que eu trabalho de facto cada vez mais estou a encontrar mais artigos mais trabalhos de investigação que estão a usar a videografia no turismo não é porque nós também temos aqui a imagem dinâmica muito importante nesta área como eu costumo dizer o turismo é a indústria dos sonhos não é e digamos que a imagem dinâmica ajuda muito também na criação desse sonho portanto a videografia é sim uma outra área bastante interessante mas eu não tenho não tenho não tenho trabalhado ainda e não e não conheço até mesmo não usei ainda o WebQDA mas sei que é bastante intuitivo também na análise de vídeos exatamente nós podemos e estas sugestões são importantíssimas e desde já agradecemos aos participantes também o facto de estarem ser tão interativos porque isto é sempre muito útil também para podermos ajustar os conteúdos das sessões às necessidades dos utilizadores portanto vamos vamos registrar estas sugestões e certamente vamos preparar os conteúdos para que possam quer através dos webinars quer através dos cursos e também dos conteúdos que vamos partilhando no nosso blog aproveito para informar que temos alguns artigos relacionados quer com analisados visuais quer com outras técnicas que podem consultar no nosso blog podem ter muito interesse e portanto são conteúdos que nós tentamos também disponibilizar aos utilizadores Exatamente Exatamente Sim, sim, sim Estou a ver aqui estou a ver também aqui o cá Obrigada também Carlos Obrigada eu e depois a Tânia e a Sardinha que aprofundaram o método de conceptual Exatamente É uma boa é de facto uma boa uma boa uma boa uma boa sugestão Exatamente Há que está a utilizar na tese Mas podemos podemos até depois Tânia com todo o gosto trocar aqui trocámos aqui algumas ideias também relativamente a isso Exatamente Pois complementando com a análise de conteúdo Exatamente Exatamente Claro, claro Também agradecer aos participantes não é porque nós já demorámos um bocadinho mais Eu penso que nós também começámos uns minutinhos mais tarde portanto creio que que os participantes também estarão disponíveis sempre para alongar um pouquinho mais Eu vou aqui aprovar o pedido da Maria Luísa Branco Não sei se a Maria Luísa tem o microfone habilitado se consegue neste momento comunicar através do microfone connosco Maria Luísa A Maria Luísa já tem o microfone habilitado mas ainda não estamos Pois não está a conseguir Pois Por vezes a partilha de som não funciona muito bem Em relação só à questão da Tânia Tânia amanhã vamos partilhar vamos enviar a observação desta sessão quer a apresentação da Ana por e-mail a todos os participantes Exatamente Eu só o que até já tinha dito à Sónia que só me falta acrescentar ali algumas referências que de facto não foi possível porque eu tenho ali bastante mas quero enviar o mais completo possível com todas as referências e também a parte da webografia para eventualmente que alguém queira visualizar algumas propostas dos vídeos que tenham nos slides Silvana também está a indicar que também é da área por aqui Sim, claro Muito obrigada Obrigada, sim Ah, também é da área do turismo Ah, sim Senhora Silvana Então Conversamos depois Assim agora não conseguimos conversar Eu aproveito para agradecer mais uma vez também a algumas pessoas que naturalmente têm de deixar a sessão Obrigada pela participação de todos Claro, claro E pelas sugestões mais uma vez que vamos tentando dar resposta o mais possível Boa noite Tânia e até breve Obrigada Boa noite Sim, boa noite também Boa noite Pronto, eu relembro Boa noite também Aproveitar Para ir despedindo das pessoas Não há mais questões Vamos então terminando esta opção Eu quero agradecer à Ana aqui o contributo e a partilha de conhecimentos que trouxe hoje sobre esta área que como referiu tem muito ainda por furar Agradeço a todos os participantes Fiquem então só a aguardar o nosso e-mail com os materiais do webinar Creio que a Ana também estará disponível para qualquer questão que possam ter E nós também o WebQDA naturalmente através dos nossos contactos e podem ir acompanhando também as nossas aplicações através das plataformas digitais E mais uma vez obrigada por terem vindo e até uma próxima oportunidade até muito breve Exatamente Obrigada também a todos e obrigada Sónia também pela disponibilidade sempre manifestada E boa noite a todos Obrigada Obrigada e obrigada e obrigada e obrigada